Boa tarde, internacionalistas. Dia 23 de junho de 2022, aula número 9, unidade 5, teorias formadoras de relações internacionais. Hoje estamos na nossa nona aula, faltando muito pouco para a gente concluir essa disciplina de introdução ao estudo das relações internacionais. Lembrando que na próxima aula, aula número 10, vocês têm um compromisso para quem não fez, de entregar os dois ensaios até 2.600 caracteres, com espaços, e pode ser também, como alguns alunos fizeram, parte 1, parte 2, tratando do mesmo fenômeno, de uma análise do mesmo fenômeno, não há limitação em relação a esse aspecto. E também, na semana que vem, eu tenho um compromisso com vocês, além de começar a dar um feedback em relação a esses ensaios, ensaio número 1, e alguns que já fizeram a entrega no ensaio número 1, 2 e 3, já encaminharei às questões da prova. São cinco questões de prova. Vamos lembrar que essa disciplina de introdução às relações internacionais, as notas estão divididas entre os cinco ensaios, o primeiro ensaio que vocês entregaram até a quinta aula, os dois ensaios da quinta à décima aula, e mais dois ensaios da décima à décima quinta aula. Temos o portfólio, com 25 páginas mínimas, e teria, então, 50, o máximo. Tentem não ultrapassar muito esse limite de páginas. E a prova, né? E a prova que tem cinco questões, são cinco questões dissertativas. Essa disciplina tem muitas unidades, então, praticamente é uma questão, selecionar uma questão para cada unidade, né? Falando em termos de unidade, vamos fazer aqui uma revisão do que nós tratamos até agora, nesta presente disciplina, essa disciplina de introdução no estudo das relações internacionais. Nesse semestre, vocês estão praticamente cursando diversas disciplinas, que são introduções às demais áreas, né? São áreas correlatas às relações internacionais, mas a disciplina específica de relações internacionais é essa, que vocês cursam às quintas-feiras, né? Aqui via Google Meet. Bom, pessoal, começamos, então, a disciplina, o nosso primeiro encontro da nossa disciplina, falando sobre, fiz ali uma apresentação no plano de ensino, falei das formas de, as estratégias de operacionalização da nossa disciplina, falei, então, desse formato de prova, ensaios, simples ensaios, e a questão também do portfólio. O portfólio como uma exigência para que vocês estejam sempre estudando, sempre pesquisando, criando essa autonomia, não só uma autonomia criativa, mas também uma autonomia que é uma exigência do ensino superior, né? De não ser somente essa relação passiva de ensino, que vocês recebem conteúdo, recebem a matéria dada e está por satisfeito, de forma alguma, né? É uma aprendizagem ativa, ativa, né? É uma forma de aprendizagem ativa, o instrumento do portfólio. Existe o nosso canal do mundo, onde vocês podem acessar lá também os textos, né? Os textos básicos da nossa disciplina e também, né? Alguns resumos que eu faço em relação a esses textos que estão lá presentes. Bom, já estamos também na primeira, no nosso primeiro encontro, falando sobre os cenários estratégicos, foi até o momento final da nossa primeira aula, que eu falei sobre o cenário norte-americano, o cenário russo e o cenário originalista. Foi uma aula bastante interessante, bastante pertinente, porque houve muita participação naquele encontro e muitas considerações, muitas análises, né? Vocês o fizeram em relação a esses três cenários. O cenário apontado pelos norte-americanos de uma unipolaridade consolidada, um prazo de 25 anos. O cenário russo, interessante, né? De um conflito estabelecido entre os membros da OTAN liderado pelos Estados Unidos, Russe, China, Brasil e os países árabes de um outro lado, né? Na possibilidade iminente de uma terceira guerra mundial, na verdade. O cenário meridionalista, que haveria conflitos entre as potências, mas não de forma direta, de forma indireta, mas acontecendo na periferia, né? Então, não haveria um choque entre as grandes potências, de uma forma direta, mas esse choque seria entre, aconteceria, ocorreria na periferia do sistema internacional, ou com países que buscam apenas a sobrevivência do sistema internacional, né? Então, por recursos, por projeção de poder, entre outros aspectos. Eu lembro muito bem que muitos de vocês, quer dizer, a maior parte de vocês, disse que o cenário meridionalista é, de fato, o cenário que vai se apresentar nas relações internacionais. Bom, a aula número dois foi uma aula também de caráter introdutório, começamos a falar sobre na unidade 1, unidade 1 que fala sobre a construção de uma disciplina. Interessante que eu fui, falei para vocês, né? Que o campo das relações internacionais surgiu em 1919, no país de Gales, a universidade, na verdade, na Universidade de Abernstein, que é até um termo chato de falar, vou até colocar aqui para vocês, deixa eu colocar aqui para vocês, né? Só um minutinho, pessoal, vou ver se eu consigo publicar isso aqui para vocês, até para vocês copiarem, né? Só um minutinho. Maravilha. Então, fundado em 1919, Departamento de Política Internacional da Universidade de Brusty, país de Gales, serviu à época como memorial aos estudantes mortos e feridos durante a Primeira Guerra Mundial. Essa iniciativa ganhou o nome do 28º presidente americano, o Lúcio Olson, ao qual, a partir da apresentação dos lendários 14 pontos da paz mundial, né? Então, teve a cátedra Lúcio Olson, na imagem, o presidente norte-americano, que lançou a ideia dos 14 pontos e também a questão da Liga das Nações, uma organização internacional, né? que buscaria preservar a paz e a estabilidade internacional. Vejam, pessoal, a nossa área que surgiu em 1919 tinha como princípio evitar que novos conflitos mundiais se realizassem. Vejam que a nossa disciplina já foracassou no seu princípio, no seu principal objetivo, porque nós vamos ter uma guerra muito mais brutal, muito mais sangrenta, com inúmeras perdas humanas, com inúmeras perdas materiais, que é a Segunda Guerra Mundial. Então, num prazo de 20 anos, de 1919 a 1939, nós vamos ter, que são os 20 anos de crise, como foi a obra intitulada, uma das obras clássicas das relações internacionais, do Weber or Halley-Kar, 20 anos de crise, de 1919 a 1939, nós vamos ter, a partir de 1º de setembro de 1939, o início da Segunda Guerra Mundial. Muitos autores, como, por exemplo, Demetrio Magnolly, chamam a Primeira Guerra Mundial de uma guerra muito localizada na Europa. Até ele faz uma crítica dizendo que talvez não foi uma guerra mundial como foi a Segunda Guerra Mundial, onde aconteceu diversos palcos e diversas batalhas em diferentes áreas geográficas, nos mares, países, que teve um alcance muito mais global, muito mais universal, do que o contexto da Primeira Guerra Mundial. Demetrio Magnolly diz o seguinte, que, na verdade, a Primeira Guerra Mundial foi muito mais europeia, as principais batalhas aconteceram na Europa, e ele considera que também aquela rivalidade França-Alemanha foi o grande cenário da Primeira Guerra Mundial, que até então, pelos contemporâneos da Primeira Guerra Mundial, chamavam de Grande Guerra. Bom, surge, então, em 1919, a Cátedra Woodrow Wilson, na Universidade de Aberdeen, no Departamento de Política Internacional, começa a ganhar força na Inglaterra, depois o campo de relações internacionais ganha muita força e intensidade nos Estados Unidos, ainda mais com a projeção norte-americana a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, o Hans Bergenthal, que era um pensador alemão, que depois vai se tornar uma grande referência no estudo das relações internacionais, a obra que ele vai escrever, A Luta pelo Poder e pela Paz, vai se tornar uma bíblia do realismo, um assunto que nós vamos estar tratando no dia de hoje, e como se torna uma bíblia do realismo, uma bíblia das relações internacionais, muitos policy makers, muitos advicers nos Estados Unidos vão utilizar essa obra para fundamentar a política externa norte-americana. Para essa mena aula, poderia ser o livro da Pesequilo, poderia ser também o... Bom, enfim, não tinha um livro específico, Laura, poderia... Ali foram vários apontamentos de leitura, são livros clássicos de relações internacionais, autores brasileiros, como a Cristina Pesequilo, o Daniel Jatobá, tinha outros textos também ali, mas todos ali podem servir como leitura obrigatória, Laura, tá? Porque praticamente eu vou estar trabalhando, citando quase todos eles agora no nosso encontro. Mas de qualquer forma, para semana que vem, Laura, eu deixo mais específico a leitura que gostaria que vocês fizessem, né? Tá bem? Tudo bem? Não seja por isso. Bom, enfim, pessoal, o Câmara das relações internacionais chega no Brasil em 1974, na Universidade de Brasília, a UNB. Pois não, Carolina? Professor, ali no texto que o senhor escreveu para a gente, nas mensagens, está escrito o qual, daí tem um hífen, no caso um travessão, e daí a frase continua e depois ela não termina. Não é assim mesmo? Não, tem uma parte que no chat não consegue colocar todo o texto, tá, pessoal? Ah, tá. Deixa eu colocar aqui. Esse texto está no Moodle? Está sim, mas de qualquer forma eu coloco na aula número 9. Qual é o título? Eu acho que está o título seguinte. Departamento de Política Internacional da Universidade de Brasília e País de Gales. Deixa eu colocar aqui, Carolina. Mas eu coloco, depois do final da aula, depois do final da aula, eu coloco ele lá também na aula 9, porque eu acho que ele estava na aula 8, se não me engano, tá? Mas o título é esse aqui, que eu acabei de colocar, Carolina. Departamento de Política Internacional da Universidade de Brasília e País de Gales. Tá bom? Tá bom, obrigada. Mas de qualquer modo, depois do final da aula, eu coloco também um item no Moodle na aula número 9, perfeito? Deixa eu ver, só finalizar a lei, dedico, por dedicar, dedico os seus esforços, hein? Deixa eu ver se eu consigo colocar esse finalzinho aqui. Caraca. Vamos continuar, olha. Maravilha. Aí finaliza, ponto final. Tá bom, pessoal? O texto, então, é esse aí. Tá bom? Vamos ler aqui, rapidinho. Então, deu nova perspectiva política internacional, de pós-guerra, a criação da Cátedra de Lúcio, inicia oficialmente os estudos das relações internacionais, elevando o campo ao nível da disciplina. Desde então, universidades acadêmicas dão continuidade ao estudo de temas, que regem, né? Desculpa, regem ou não? Que regem a política, economia, história, sociologia, filosofia e direito internacional. 2019, essa tradição aumentou 100 anos e pode, mais uma vez, ser revisitados por aqueles que dedicam os seus esforços em continuá-la. Perfeito? Maravilha, pessoal. Na C74, chega, então, o campo, a área de relações internacionais no Brasil, a partir da Universidade de Brasília, e até alguns professores já aposentados, alguns que ainda lecionam na Universidade de Brasília, dizem que haveria uma escola de Brasília, né? Vira uma escola de Brasília, como tem a escola realista nos Estados Unidos, a escola inglesa na Inglaterra, né? E aí, há essa tradição de dizer que existe uma escola de Brasília, autores brasileiros proeminentes, que se destacam não só no meio nacional, do ponto de vista nacional, mas também internacional. Enfim, lá de 1974, 75 e 76, quando o curso de relações internacionais vai ganhando o corpo, tendo entre os seus professores o próprio Cansado Trindade, faleceu agora há pouco tempo, foi até citado no último encontro do grupo de estúdios, um grande estudioso do Francisco de Vitória, que foi juiz da Corte Internacional da Justiça, uma referência do ponto de vista do direito internacional público. Então, havia diplomatas, embaixadores, o próprio Cansado Trindade, professores muito bem gabaritados, que lecionaram para as primeiras turmas do curso de relações internacionais na Universidade Brasília. Muitos dos que eram formados lá participavam no concurso de admissão à carreira diplomática, serviam em embaixadas, não só brasileiras, mas tinham estágios nas embaixadas europeias, norte-americanas. Havia um mercado de trabalho naquele contexto muito bem consolidado em Brasília, e muitos dos que se formavam em relações internacionais naquele contexto, muitos eram empregados. Interessante que, então, o curso começa a ganhar força nos anos 90, vai ter na PUC do Rio de Janeiro, na URGS também aqui em Porto Alegre. Nos anos 90, abrem diversos cursos de relações internacionais, não só nas universidades federais, mas também nas instituições privadas. E eu tinha destacado também para vocês, até tem curso de relações internacionais de caráter municipal, nas universidades federais, a gente pode lembrar que tem na URGS, em Porto Alegre, tem a UFSM, tem em Pelotas, tem na Unipampa, tem várias instituições também de relações internacionais privadas. Abrem cursos também de pós-graduação em relações internacionais, que estão mais focadas nas federais, tem em estaduais também. A Universidade de São Paulo, com a BUC de relações internacionais, foi um dos cursos com muita procura, até teve um ano que, na verdade, acho que foi no primeiro ano, bateu até medicina pela procura na Universidade de São Paulo. O curso foi ganhando corpo nos anos 90, quando tem a virada para o século XXI, mais de 100 cursos de relações internacionais no país. Eu tinha destacado para vocês, acho que foi uma aula também muito interessante, que houve muito envolvimento da parte de vocês, que eu falei do mercado de trabalho. O mercado de trabalho, a área acadêmica, muitos alunos, alunos de relações internacionais, vão seguir o mestrado, vão seguir o doutorado. O curso de relações internacionais aqui da Universidade Federal de Santa Maria, as primeiras turmas, muitos alunos acabaram seguindo a carreira acadêmica, mas também nós temos na área pública, alguns alunos que vão optar pelo concurso de admissão à carreira diplomática. Aí ficar observando também concursos onde há exigência do nível superior. Eu havia chamado a atenção de vocês que muito tempo atrás houve abertura no Senado Federal, aqui no Brasil, mas era somente uma vaga, o assessor legislativo em termos de relações internacionais, mas foi somente uma vaga. Eu não lembro quantos candidatos tivemos naquela oportunidade, mas eram muito mais que 5 mil candidatos. Mas era somente uma vaga. que até hoje tem esse candidato que ainda trabalha por lá, que é o Joanesval Brito Gonçalves, até amigo do coordenador do curso, o professor Ginter. Ele é o assessor legislativo para assuntos internacionais. E ouvi falar que parece que vai abrir novamente esse concurso. Não sei se haverão muitas vagas. Imagino que não, suponho que não. Mas houve essa possibilidade. Então, na área pública, na área privada, também empresas, que também contratam profissionais das relações internacionais, chamei a atenção de vocês também a parte do jornalismo internacional, embora aqui no Brasil ainda não há um cenário muito propício, favorável, muitos dos nossos jornais, principalmente o Estadão, a Folha de São Paulo, o Valor Econômico, a Zero Hora, privilegiam a agência de notícias, Transpress, Reuters, Associated Press, e normalmente pegam essas informações dessas principais agências de notícias e reproduzem para o cenário brasileiro. Na verdade, então, até foi uma crítica que eu tinha dito para vocês e normalmente quando eu dou entrevista na rádio e na TV, eu destaco muito a respeito disso. Deveria abrir a oportunidade para que profissionais das relações internacionais se engajassem no jornalismo, jornalismo tanto televisivo, jornalismo impresso, radiofônico e nas suas diversas mídias. Esse ano de 2022, nós estamos em frente a essa crise, essa guerra entre Ucrânia e Rússia, muitos profissionais das relações internacionais a todo momento têm sido chamados para participar dos debates nas mais diferentes mídias. Até eu tenho passado por isso, aumentou muito nesse ano de 2022 a minha participação na TV e rádio, mesmo que seja num contexto mais local e regional, mas é interessante que muitos profissionais das relações internacionais, principalmente de Brasília, do Rio e São Paulo, têm sido chamados para fazerem análise sobre esse fenômeno de 2022. Enfim, pessoal, foi interessante que naquela aula também, naquele encontro, eu fiz várias sugestões, algumas dicas para vocês seguirem a questão das línguas, do vinal inglês, do vinal espanhol, falei para vocês buscarem também consolidar a questão do curso de oratória, falei para vocês também pensarem, talvez, no futuro próximo ou agora, um segundo curso de graduação, fazer paralelamente o curso de relações internacionais, e ali fiz várias sugestões também para vocês pensarem, refletirem, para melhorarem o currículo de vocês ao longo dessa trajetória no curso de relações internacionais. Bom, enfim, pessoal, passamos então para a unidade 2, falei para vocês que relações internacionais, embora seja uma ciência social, uma ciência humana, ela está em contato, em interação não somente com as ciências sociais, com as demais áreas da ciência sociais, também das áreas das ciências humanas, nós fizemos um exercício bem interessante, que eu trouxe para vocês, mecanismos psicológicos, que eu fui apresentando para vocês, chamei a atenção de vocês a respeito disso. Oi, Yuri, tira por aí. Desculpa, professor, abri sem querer o microfone aqui. Está jogando aí, cara. Estou jogando nada, está batendo o vidro de vento aqui, só isso mesmo. Está bom, então. Bom, aí, pessoal, tivemos um encontro que eu fui falando a respeito dessas relações com as demais áreas das ciências sociais, das ciências humanas, chamei a atenção de que relações internacionais é possível diálogo com a psicologia, eu até gosto de produzir textos, ensaios e artigos com esse viés, de fazer esse encontro entre relações internacionais e psicologia. Mas chamei a atenção de vocês, que nos Estados Unidos é muito forte, até, eu lembro, não sei se foi o Cauê ou alguém em Rio, que me disse que tinha uma relação incestuosa entre relações internacionais e política, seriam irmãos ou irmãs, áreas muito próximas nos Estados Unidos, entre política e relações internacionais. Até se vocês olharem, não sei se vocês ainda fizeram um cadastro na plataforma Lattes, já cadastravam lá o currículo Lattes de vocês, o campo de relações internacionais no Lattes está subordinado ao campo de política, de ciência política. Eu vejo que até mesmo no Brasil há essa ideia dessa aproximação, dessa aproximação entre relações internacionais e política. E aí nós tivemos uma palestra, que eu acho que foi muito, uma aula palestra, que foi muito bacana, do professor Cláudio, que ele mostrou naquela apresentação, uma gostosa apresentação, de relação entre relações internacionais, com o campo das ciências exatas, das ciências biológicas, acho que foi um encontro muito frutífero, muito inquisitivo, muito instigante, ele demonstrando como relações internacionais podem dialogar com áreas que não estão somente das ciências sociais, das ciências humanas, e eu chamei a atenção disso em relação a vocês. Ah, e não poderia esquecer, pessoal, nós tivemos também uma palestra antes do professor Cláudio, com o embaixador, a fala do embaixador, que foi maravilhosa, do Aventon Vargas, que também falou a respeito muito do mercado de trabalho, deu várias dicas, deu várias sugestões, falou um pouco das relações internacionais também, falou da experiência profissional dele, acho que também foi um encontro, assim, muito frutífero, que nós tivemos nesta disciplina. Bom, finalizamos a unidade 2, fomos para a unidade 3, que eu falei com vocês a respeito de relações internacionais e seus principais conceitos, falamos sobre conceitos clássicos, falamos sobre conceitos contemporâneos, falamos sobre a ordem internacional, sistema internacional, percepção de ameaça, falamos sobre, voltei a falar sobre cenários estratégicos, falamos sobre a questão das potências, superpotência, conceito de hiperpotência, foi uma aula também bastante interessante, houve muito envolvimento da parte de vocês, não é verdade? e depois tivemos um encontro sobre os conceitos mais contemporâneos. Aí tivemos a aula com o professor Rubens, Rubens Duarte, que ele falou da unidade 4, o ambiente internacional e suas características. Ele falou sobre o sistema internacional, atores internacionais e meio internacional. Também houve muita participação de vocês, muita interação, e eu acho que então seria basicamente isso, pessoal. Conseguiram relembrar bem todos os temas que nós tratamos nessa disciplina? mesmo ter sido bem assim rápido esse resumão do que nós conversamos até o presente momento? Beleza, então, pessoal. Chegamos então à unidade 5, aula número 9. Ainda temos a unidade 6, que nós vamos falar sobre debates contemporâneos das relações internacionais e a unidade 7, que a gente encerra essa disciplina, que eu espero que vocês tenham gostado e estejam gostando, que é Brasil e as relações internacionais. Ainda teremos a participação de mais dois profissionais das relações internacionais, a professora e historiadora Carmen, Lícia Palazzo, que vai falar sobre a China, ela teve a oportunidade de viver lá, vai fazer uma abordagem, tanto do ponto de vista da história, tanto da apologia das relações internacionais, e nós vamos também contar com a participação do embaixador Paulo Roberto de Almeida, que vai falar sobre política externa brasileira. Então, ainda teremos a participação de mais dois bons profissionais, dois profissionais gabaritados, para a gente ter que fechar essa disciplina com chave de ura. Bom, enfim, pessoal, vamos então à aula de hoje, depois de ter feito esse resumo praticamente em 30 minutos do que nós tratamos até o presente momento. Semana que vem, então, eu entrego as cinco questões da prova, encaminho por um e-mail de vocês, deixo também disponível no Mudo, e aí vocês vão responder essa questão individualmente para entregar lá na nossa 15ª aula, que é o prazo final da nossa disciplina. Além da entrega da prova, a entrega do portfólio. Beleza? Bom, pessoal, vamos começar então a aula de hoje no DED 5, Teorias Formadoras das Relações Internacionais. Hoje vamos falar sobre, então, o idealismo e o realismo, que foi o primeiro grande debate das relações internacionais. Como eu acabei de dizer para vocês, o campo das relações internacionais surge em 1919, após o final da Primeira Guerra Mundial. Os europeus não queriam que se repetisse o que foi a Primeira Guerra Mundial, iriam tentar evitar a todo custo uma grande guerra, como foi a Primeira Guerra Mundial. Então, nasce o campo das relações internacionais, inicialmente entre os britânicos, depois, claro, que vai pulular na Europa, na França, entre outros países europeus, depois vai chegar também nos Estados Unidos, mas havia essa preocupação de evitar uma grande guerra mundial, como foi a Primeira Guerra Mundial. Era esse o grande objetivo. E o primeiro debate das relações internacionais vai ser travado, então, entre o idealismo, aí eu coloco barra liberalismo, versus realismo. Na verdade, muitos autores dizem que tivemos quatro grandes debates teóricos das relações internacionais. Então, o primeiro grande debate foi o idealismo, barra liberalismo versus o realismo. O segundo debate, que não foi bem um debate entre teorias, mas, na verdade, isso vai acontecer com grande força nos Estados Unidos, é o behaviorismo versus o realismo. mas o próprio Fred Halliby, na obra Repensando as Relações Internacionais, We Think and International Relations, o Fred Halliby diz que não foi bem propriamente um debate. Na verdade, foi uma discussão do ponto de vista metodológico, de que o campo das relações internacionais deveria se tornar um campo científico. E essa discussão vai acontecer nos Estados Unidos, onde matemáticos, entre outros cientistas, que não são da área das ciências sociais, das ciências humanas, dizem que as relações internacionais deveriam entregar métodos estatísticos, métodos, modelos matemáticos, métodos matemáticos, no estudo das RI. E, então, esse segundo debate, foi, então, essa ideia do behaviorismo, o emprego de métodos matemáticos, modelos matemáticos, na ferramenta das relações internacionais. E, é claro, que muitos autores dizem que o realismo se apropriou, então, desse behaviorismo. Mas, esse segundo debate, como eu acabei de dizer para vocês, ele ocorre nos Estados Unidos, com grande força nos Estados Unidos. Na Grã-Bretanha, não tem tanta intensidade essa ideia do emprego de métodos matemáticos, modelos matemáticos. Na verdade, na Grã-Bretanha, ainda havia muito essa discussão do direito internacional, da história, da diplomacia, no estudo das relações internacionais. Mas, nos Estados Unidos, é muito forte essa ideia entre behaviorismo e realismo. Só chamando a atenção de vocês, behaviorismo, behavior, comportamento, que é uma corrente muito forte na psicologia. Bom, o terceiro debate, que vai começar a acontecer nos anos 60, nos anos 70, entre, na verdade, vários fenômenos das relações internacionais começam a ganhar força também, intensidade, que não é somente no estudo da segurança e da paz e guerra, mas a questão das questões econômicas, as questões comerciais, as questões financeiras. Até os anos 70, com o fim do sistema de Beto Woods, a hegemonia predatória dos Estados Unidos, a crise do petróleo, começam a chamar atenção fenômenos da área econômica, da área comercial. Então, a necessidade de pensar em relações internacionais não se limitando apenas aos estudos de segurança, paz e guerra, mas também, agora, começar a se preocupar, a focar também nos estudos da área econômica. Então, nesse terceiro debate, surge a escola que é a economia política internacional. Aí, na Grã-Bretanha, nós já temos a escola inglesa, temos o realismo, que é a grande escola muito forte nas relações internacionais, a grande corrente das relações internacionais. E, é claro, o liberalismo que faz uma repaginada com as suas quatro variantes, com as suas quatro variantes. É o liberalismo da interdependência, o liberalismo sociológico, o liberalismo institucional e o liberalismo republicano. Vou colocar aí para vocês copiarem, tá bom? Liberalismo da interdependência, interdependência, liberalismo sociológico, e o liberalismo republicano e o liberalismo institucional. Esse vai ser o grande debate, o terceiro grande debate das relações internacionais, uma preocupação, então, da área não somente em estudar os fenômenos de paz, guerra e segurança internacional, que até então os realistas chamavam, que eram estudos de high politics, high politics, ou seja, assuntos de, como poderia dizer, de alta relevância, de muita relevância, e os que até então os realistas desprezavam são chamados de low politics, que assuntos de baixa relevância, que não tem muita relevância, e eles consideravam, por exemplo, assuntos de ordem econômica como de low politics, de baixa relevância. Então, o terceiro debate começa, então, a ter essa preocupação com assuntos de natureza econômica, de natureza comercial, de natureza financeira, e as relações internacionais deveriam ampliar a sua agenda, não ficar somente limitado, unicamente, exclusivamente a questões de segurança, paz e guerra. Perfeito, pessoal? E aí chegamos no quarto debate, que é o debate que está em vigência nos dias de hoje, entre as chamadas velhas abordagens, que são essas abordagens que estão refirindo agora, ou também os autores gostam de dizer que são as abordagens positivistas, positivistas, versus novas abordagens são as chamadas abordagens pós-positivistas. Esse quarto debate das relações internacionais, então, é entre as velhas abordagens, realismo, liberalismo, escola inglesa, economia política internacional, quanto as novas abordagens, porque começam a surgir vários temas, a agenda das relações internacionais se multiplica, a questão do feminismo, a questão relativa, a questão do terrorismo, a questão dos direitos humanos, a questões relativas ao meio ambiente, então, vários temas começam a surgir nas relações internacionais nos anos 90, começam a ganhar força, e as velhas abordagens não tocavam nesses assuntos, nesses fenômenos. Então, essas novas abordagens, a teoria feminista, a teoria construtivista, a teoria funcionalista, entre outras, vão começar a abordar esses novos fenômenos que ganham força, ganham evidência na pauta das relações internacionais, na nova agenda das relações internacionais. Então, começam a surgir várias escolhas e correntes das relações internacionais que vão ser chamadas de novas abordagens de abordagens pós-positivistas. Por exemplo, a teoria construtivista, ela vai se apropriar do que era a chamada escola inglesa. Tanto que tem alguns autores que dizem, as teorias mais relevantes das relações internacionais são a teoria realista, a teoria liberal e a teoria construtivista. A teoria construtivista. Desculpa, construtivista. Perfeito, pessoal. Está inteligível, está compreensível, está bem explicado, vou explicar para vocês os quatro debates das relações internacionais. Claro que tem muitos autores que dizem que foi só dois ou três debates, eu sou mais dessa corrente que ocorreu, ocorre, ocorreu, quatro debates das relações internacionais. Carolina. Professor, o microfone cortou aqui, essas três teorias que o senhor colocou ali agora, são as mais relevantes ou as menos relevantes? Eu não consigo entender. As mais relevantes. Alguns autores dizem que seriam as três teorias mais relevantes nos dias de hoje. Está bem, obrigado. É claro que, Carolina, a gente tem que ter uma cabeça muito aberta nesse sentido. Todas as teorias são válidas, todas as correntes são adequadas. A gente tem que conhecer a maior parte das correntes, das teorias, dessas perspectivas teóricas. Mas há muita produção intelectual, muita produção científica em torno dessas três principais correntes teóricas. Realismo, por exemplo, se concentra muito. Até há um tempo atrás, eu tinha lido um artigo que 90% do que é produzido nas relações internacionais é voltada para o realismo. O liberalismo, é claro, é a corrente em contraponto. A teoria realista e a teoria construtivista, que é uma nova abordagem, que vai tocar em fenômenos que a abordagem realista e a abordagem liberal nunca deram tanta atenção. Nunca deram tanta atenção. Mas, caramba, internacionalistas. Ficou claro em relação aos quatro debates das relações internacionais? É claro, essa disciplina de introdução das relações internacionais, vocês vão ter uma visão mais panorâmica, uma visão mais introdutória. Depois, vocês vão ter três cadeiras específicas de teoria nas relações internacionais. Teoria das relações internacionais A, teoria das relações internacionais B, e depois teoria das relações internacionais C. Não sei se com a base da grade curricular, que ocorrerá neste ano de 2022, vai haver modificação no nome dessa disciplina. Mas, como vai praticamente ser mantida a nossa grade curricular, podendo só modificar o nome, vocês vão ter na formação de vocês, na trajetória de vocês, na trajetória entre vocês, no curso de relações internacionais, três cadeiras de teoria das relações internacionais. Então, provavelmente, na teoria das relações internacionais A, vocês vão tratar dos três grandes debates das relações internacionais, e na teoria das relações internacionais B, vocês vão tratar a respeito do quarto debate das RI. E, é claro, depois o realismo vai ter também várias roupagens, vai ser repaginado. Vai ter o neorrealismo, o Kenneth Welts, entre outros autores, que vão seguir nessa estrela de uma nova ideia em relação ao realismo. Nós vamos ter também o realismo ofensivo, o realismo defensivo, o realismo estrutural, o realismo estratégico. Então, a corrente realista vai começar para apresentar diversas variantes, como também acontece com o liberalismo. O liberalismo também vai ter novas vertentes. Porque, percebam, pessoal, são grandes debates teóricos. Essas correntes que vão surgindo, elas vão procurar apontar as lacunas que as correntes tradicionais possuíam. Ou assuntos, temas que não eram tratados com a devida clareza, com a devida evidência, e essas novas teorias vão começar a apresentar. Olha, a teoria realista não falou a respeito disso. A teoria realista despreza esse assunto. A teoria realista ignora esse tema. Nós tratamos a respeito desse tema. Então, esses grandes debates teóricos, normalmente, eles vão sempre tentar apontar as lacunas, as falhas, tanto do ponto de vista metodológico, mas também da própria construção do conhecimento dessas perspectivas teóricas. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Está tranquilo? Vamos prosseguir, então? Hoje eu vou apresentar, então, a teoria idealista e realista e o realismo. Tudo bem? Maravilha. Obrigado, líder. Bom, pessoal, então, como eu tinha dito para vocês, houve a ocorrência da Primeira Guerra Mundial, 10, 20 milhões de mortos, grandes perdas materiais, envolveu boa parte dos países europeus, as principais batalhas, batalhas mais sangrentas e coisas aconteceram entre a Alemanha e França, envolvendo também os britânicos. Os Estados Unidos só entram na guerra em 1917 e, de fato, as forças que estavam até então no combate com a entrada dos Estados Unidos facilitou a vitória dos aliados. Porque, é claro, o presidente Woodrow Wilson surge como uma figura assim, proeminente nesse cenário de pós-guerra, de Primeira Guerra Mundial. Ele propõe os seus 14 pontos e até o líder francês chamado Clemenceau, que tinha o apelido de O Tigre, diz o seguinte, Deus criou 10 mandamentos, agora vêm os americanos com 14, ironizando o papel do presidente Woodrow Wilson. O Woodrow Wilson era um idealista, era um grande, foi professor, era um leitor de Kant, ele tinha lido o opústulo de Kant, o Paz Perpetuo, e ele, na verdade, tinha essa ideia desses 14 pontos e, principalmente, a criação de uma instituição internacional que cuidaria tanto da paz e da estabilidade internacional. Então, é interessante que o presidente Wilson tinha essa ideia da paz universal, da estabilidade internacional através de uma instituição, de uma grande instituição internacional, como foi a Liga das Nações, que acabou, como vocês sabem, fracassando. Ele tinha uma ideia do aprofundamento da interdependência econômica, era uma ideia de que, à medida que os países têm uma interdependência econômica, uma integração econômica, uma integração comercial, uma integração financeira entre eles, eles não vão ter rea entre si. A ideia também que o presidente Wilson tinha, se todos os países forem democracias, a possibilidade iminente de uma guerra é mais improvável, que aí vai dar força, por exemplo, ao liberalismo republicano. O que prevê o liberalismo republicano? Que democracias não entram em guerra entre si, não entram em guerra entre si. Normalmente, as guerras das relações internacionais, diz o liberalismo republicano, acontecem entre democracias versus regimes autocráticos. E se a gente for pensar, por exemplo, na primeira guerra mundial, nós vamos ter Alemanha e Alça de um lado, que são regimes autocráticos, versus Estados Unidos, França e Grã-Bretanha, que eram democracias liberais. mas não tem ocorrência da Segunda Guerra Mundial, de países totalitários, como a Alemanha e a Itália, Hitler e Mussolini, também o próprio Japão. E, de outro lado, as democracias liberais, a Grã-Bretanha, a França e os Estados Unidos. Democracias liberais. E, claro, a gente não pode esquecer também a União Soviética, mas é muito interessante para a gente chamar a atenção de vocês. A União Soviética é muito ao lado das democracias liberais contra os regimes totalitários da Itália, da Alemanha e do Japão. Então, temos a força dos aliados versus o eixo. O liberalismo republicano sempre reconheceu essa ideia. Democracias não vão ter guerra entre si. Normalmente, vão acontecer guerras entre democracias versus regimes autocráticos ou regimes totalitários. não é verdade? Então, o liberalismo republicano tem uma ideia de que, à medida que todos os países forem democracias, republicanos, não vai haver guerra entre os países. E aí é muito da própria política externa norte-americana, pessoal. E aí, se vocês me permitem aqui uma ironia, vamos bombardear aquele país e vamos levar a democracia para aquele país. Vejam, por exemplo, a guerra ao terror contra o Afeganistão e contra o Iraque depois dos atentados do 11 de setembro e até a doutrina Bush que dizia o seguinte, vamos guerrear contra países que abriam terroristas, já que terroristas não tinham uma bandeira. Como você vai guerrear contra uma força transnacional contra uma força que não tem uma bandeira? Então, foi uma inovação em termos de guerra. Então, a guerra ao terror foi declarada a países que eram considerados abrigos de terroristas. e, é claro, os que foram escolhidos naquela dada oportunidade foi o Iraque, foi o Afeganistão e toda aquela faça que foi criada de dizer que os iraquianos tinham armas químicas, que os iraquianos tinham armamento nuclear. Houve a expressão da ONU e não encontraram vestígios desse material. Não é verdade? Então, antes do discurso do presidente Bush e antes do presidente Bush e do presidente Bill Clinton, dizia, né, vamos levar a democracia para esses países, mandadiando esses países, levando direitos humanos. Até eu acho engraçado, né, se vocês me permitirem, agora um momento irônico, mas é um pouco de humor sombrio, né, a frase do último presidente brasileiro durante a ditadura militar, do general Figueiredo. Vocês devem se lembrar daquela frase que ele dizia, quem for contra a democracia, eu prendo e arrebento. Lembra dessa frase? Ficou famosa, icônica, né, mas é bem irônica, né, paradoxal, né, contraditória, que ele diz, quem for contra a democracia, eu prendo e arrebento, né, bem paradoxal, né, dizer uma coisa dessa. E o liberalismo republicano preconiza esse aspecto. Bom, pessoal, o que que ele dizia ainda, assim, e o presidente, quer dizer, então a ideia do direito internacional, a ideia das instituições internacionais, ah, tá, perfeito, Laura, obrigado por me informar. Então, o que que pregava o idealismo nascente a partir de 1919, 1920, principalmente a partir das ideias do presidente Lula Lúcio, naquele contexto histórico, pessoal? Então, a instituição da Liga das Ações, a ideia do direito internacional como solução de controvérsias, então a necessidade do esgotamento dos recursos diplomáticos, então o fortalecimento do direito internacional, o instrumento da paz e da cooperação, principalmente a partir dessa interdependência econômica entre os países, então começa a isso a ganhar força, né, a partir de 1919 nos anos, nos anos seguintes, né, e principalmente essa ideia do fortalecimento da democracia de regimes, de regimes republicanos. Claro, pessoal, intelectuais, professores, vão dar coro, vão endossar essa ideia, né, nascida a partir, principalmente pensada a partir do presidente Lúcio Wilson, e essa escola, essa corrente teórica, ela ganha força nas relações, nas relações internacionais, né, só que é claro, os realistas vão dizer, e vão dizer que esse movimento, essa corrente teórica, é chamada de idealista, por que que eles vão chamar de idealista? Eles acreditam que é uma ideia utópica, é uma ideia utópica. O que que vai acontecer nos anos 30, pessoal? O Japão invade a manchura, a Alemanha tem a ascensão de Hitler, já tinha nos anos 20 a ascensão do próprio Benito Mussolini, do Dutti, a Liga das Nações começa a fracassar na questão do controle do desarmamento alemão, a Alemanha começa a se rearmar, e, nesse sentido, os anos 30 começam a mostrar o enfraquecimento dessa corrente teórica idealista, né, o enfraquecimento da Liga das Nações, esse discurso cada vez mais forte do armamentismo alemão, italiano, do Japão, né, e o próprio surgimento de dois autores que vão classificar a postura idealista, a corrente idealista como ingênua, como também utópica, né, que é o autor Eduard Holley Karr, vou colocar o nome dele para vocês, no livro 20 Anos de Crise, olha que interessante, pessoal, o livro dele, 20 Anos de Crise, 1919, 1939, vai ser publicado antes da ocorrência da Segunda Guerra Mundial, ele vai ser publicado antes da Segunda Guerra, no início da Segunda Guerra Mundial, como vocês sabem, a Segunda Guerra Mundial inicia o primeiro de 70 e 39, com a invasão alemã ao território polonês, ao território polonês. Pessoal, deixei um monte de material, resumos, a respeito do liberalismo. Tudo bem? Vocês viram lá no mundo? Depois vocês podem consultar um pouquinho de tudo isso que eu acabei de comentar com vocês. Tá bom, pessoal? Tá claro? Até o presente momento? E o segundo autor, pessoal, que é importante chamar a atenção de vocês, é o Hans-Borgen Paul, que vai ser o grande pensador, o realismo. São esses dois expoentes intelectuais que vão classificar a corrente idealista como tópica, como um gênero, como infantil, porque os anos 30 vão revelar uma série de fatos, de episódios que vão contrariar essa tendência aprevoada pelos autores liberais e idealistas do direito internacional, do fracasso da Liga das Nações, que deveria ser uma instituição que deveria cuidar da paz, da segurança internacional. Os recursos diplomáticos, o esgotamento dos recursos diplomáticos não vai ser uma prática utilizada pelos países. Na verdade, vai ser uma luta pelo poder, que vai ser travada entre os principais estados, entre as grandes potências. Na verdade, potências de segunda ordem que vão tentar modificar o status quo, como, por exemplo, a Alemanha, a Itália e o Japão, que querem modificar o status quo, a ordem internacional, e querem também galgar degraus para se tornarem grandes potências. Então, eles vão enxergar a Grã-Bretanha, a França, os Estados Unidos como grandes potências e essa ordem internacional precisa ser contestada. Então, percebam, tanto a Alemanha, a Itália e o Japão são contestadores da ordem internacional. Então, os realistas vão começar a pregar a respeito disso e os anos 30 vão dar elementos muito consistentes para o discurso, para a narrativa realista. Como tinha chamado a atenção de vocês, nesse primeiro grande debate estelóico, o realismo ganha com muita sobra frente ao idealismo, ao liberalismo. Claro que o liberalismo vai ter que se reestruturar, vai ter que se repaginar, e essa repaginação do liberalismo vai acontecer no terceiro grande debate teórico das relações internacionais, mas que eu não tratarei aqui. Vamos, então, a partir de agora, apresentar um pouquinho sobre a perspectiva realista. Eu fiz aqui uma apresentação no Prezi para ficar ainda mais inteligível a minha explicação. Vamos lá, então, pessoal. Só um minutinho. Então, a partir de agora, vou começar a falar sobre o realismo. Vamos lá. Bom, quatro aspectos para caracterizar o realismo. São esses aqui que eu destaquei para vocês. Primeiro aspecto, a visão pessimista da natureza humana. Vamos aqui observar alguns autores famosos que tratam a respeito dessa visão pessimista da natureza humana, só aquele último autor ali que não tem uma visão negativa pessimista, que é o Aristóteles, que é até importante chamar a atenção de vocês. É o Aristóteles que classifica o ser humano como um animal social, como um animal político. Para o Aristóteles, então, nós temos uma tendência, um instinto natural de sociabilidade, de politicidade. Provavelmente, o professor Arthur já comentou a respeito disso com vocês. Então, o ser humano, naquele momento, é claro que ele está falando o homem, ele classifica o homem com essa tendência, esse instinto natural de sociabilidade, de politicidade. E nós, diferentemente dos deuses, não ficamos só. E diferente das bestas, como no próprio livro do Aristóteles, ele se refere aos animais, também podem viver de forma solitária. Na verdade, então, Aristóteles, ele classifica essa necessidade, essa tendência humana de politicidade, de sociabilidade. ele tem essa visão, ele tem essa leitura muito otimista em relação à natureza humana. Mas esses autores que eu trago a partir, e o Rousseau também, pessoal, que mais ou menos vai também fazer uma, dar uma releitura do que já foi dito pelo Aristóteles, ele vai apresentar outros aspectos, mas aqui, então, alguns autores para que discutem sobre a natureza humana. Por favor, Carolina. Professor, eu não sei se é só para mim, mas o slide está cortado. Ah, não, eu vou destacar aqui só esse aspecto, depois eu volto novamente para... Ah, tá, desculpa. Não seja por isso. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Então, Maquiavel, o homem é mau por natureza, a menos que precise ser bom. Provavelmente, você já leu, o Príncipe, do Nicolau Maquiavel, que é a obra que, provavelmente, o professor Arthur trabalhou com vocês, ou deve estar trabalhando com vocês, o Maquiavel, nos diversos capítulos ali, ele fala muito a respeito disso. Eu vou ser bom se tiver necessidade de ser bom, mas eu tenho que ser impiedoso, eu tenho que ser cruel a maior parte das vezes. Eu não posso obedecer a uma lógica da moralidade cristã. Então, é por isso que, muitas vezes, o Maquiavel é visto como o pai da política, ao se desincular à política de uma moralidade cristã. Bom, eu não sou, como eu tinha dito para vocês, é um homem que é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. O John Locke diz uma outra frase interessante, o homem nasce como se fosse uma folha em branco, que está muito ligado até o próprio pensamento do Locke quanto à questão da construção de uma ideia, construção do próprio conhecimento. É aquele debate que é muito interessante, que acontece na filosofia moderna, entre empiristas e racionalistas. Como que nós adquirimos conhecimento? Os empiristas que dizem que através dos sentidos e os racionalistas que através da razão. E aí vai haver esse debate na filosofia moderna entre empiristas e racionalistas de como se adquire conhecimento. Por exemplo, entre o David Hine e o próprio John Locke, que é um racionalista. Depois vem o Kant que vai fazer esse encontro entre empirismo e racionalismo. o grande Thomas Hobbes, que vai ter essa frase famosa, o homem é lobo do homem, em guerra de todos contra todos. Provavelmente também vocês viram na disciplina do professor Arthur, o Leviatã, a famosa frase em latim do Hobbes, o nome Milupus, o homem é lobo do próprio homem. Essa guerra de todos contra todos, que é o estado de natureza que o Hobbes destaca na sua obra, o Leviatã. Então, a necessidade de ter um estado forte, um estado dominador, que vai colocar os homens numa situação de uma liberdade absoluta. Aí eu coloco aqui alguns outros autores, só para aumentar essa ideia da visão pessimista. O Schopenhauer, o grande filósofo do pessimismo, um macaco cego, robusto e irracional, que carrega um macaco aleijado que enxerga. Schopenhauer, então, um filósofo do pessimismo. E, para finalizar, Nietzsche, o homem é uma corde esticada entre o animal e o super-homem. Mas, voltando, voltamos aqui à questão do realismo. Primeiro, então, o aspecto, que é muito importante chamar a atenção de vocês, seriam os quatro principais aspectos do realismo, é a visão pessimista da natureza humana. Então, para a maior parte dos realistas, os homens buscam dominar uns aos outros. Então, o homem é um animus dominandi. Vou colocar aqui até o termo latim. O homem é um animus dominandi. Queremos sempre estar dominando uns aos outros. Nós temos desejo de poder. Nós obedecemos a uma lógica de interesses. Nós queremos maximizar o nosso poder. Então, os autores realistas, eles partem desse primeiro pressuposto que o homem e essa visão pessimista da natureza humana, e eles dizem, se o homem quer dominar uns aos outros, os estados também vão obedecer a essa lógica. Os estados também vão obedecer a essa lógica. Então, também eles vão ter essa ideia de que, como foi muito bem dito pelo professor Rubens Duarte, na semana retrasada, a ordem internacional é marcada, então, pela anarquia, e como ele tinha dito muito bem claro para vocês, vocês não podem confundir anarquia como causa e desordem, anarquia no sistema internacional é que não há uma entidade supranacional acima dos estados. Lembra que o professor Rubens Duarte disse isso para vocês? Vocês têm que memorizar esse aspecto que em anarquia não pode ser confundida com caos e desordem. Na verdade, quando se fala que o sistema internacional é anarco, é porque não existe uma entidade supranacional acima dos estados, não existe um governo mundial acima dos estados. bom, segundo aspecto que eu acho importante chamar a atenção de vocês, para os realistas há uma convicção de que as relações internacionais são necessariamente conflituosas e os conflitos internacionais são, em última análise, resolvidos por meio da guerra. Então, para a maior parte dos realistas, as relações internacionais é basicamente conflito. O conflito é a palavra que marca as relações internacionais, as relações entre os estados. Claro, pessoal, para os realistas, quais são os principais atores das relações internacionais, os atores mais relevantes? Os estados. E os demais atores para os realistas? O que eles acham? São irrelevantes. São irrelevantes. Na verdade, então, para a maior parte dos autores realistas, somente os estados devem ser estudados, devem ser analisados e os demais atores internacionais devem ser desprezados, são, vamos dizer, irrelevantes para o estudo dos fenômenos das relações internacionais. É interessante esse aspecto do ponto 1 para vocês, que depois que tiver o realismo e as suas novas variantes, e aí já no quarto debate das relações internacionais, eles vão começar a ter uma outra visão, diferente do realismo tradicional, que tinha essa leitura de que os demais atores são irrelevantes. Porque começa a acontecer diversos fenômenos das relações internacionais, como acabei de chamar a atenção de vocês, os atentados dos 11 de setembro. com quem foram os autores dos atentados de 11 de setembro? Foram células terroristas. Se a gente for pensar numa perspectiva do realismo tradicional, do realismo clássico, eles diziam que eram atores irrelevantes, mas foram esses atores que causaram uma grande destruição na principal potência militar do mundo. Não é verdade? Então o realismo vai ser repaginado e vai começar a considerar de uma forma diferente do realismo tradicional, do realismo clássico, que tinha essa leitura de que somente os estados são atores relevantes e os demais são atores irrelevantes para o estudo das relações internacionais. Mas, bom, pessoal, tem o primeiro aspecto, visão pessimista da natureza humana. Segundo aspecto, as relações internacionais são marcadamente conflituosas e praticamente como vão ser resolvidos os conflitos? Através da guerra. Através da guerra. Então aquela, vamos dizer assim agora, incorporando aqui um pensamento realista, de pensador realista. Ah, esse assunto de esgotamento dos recursos de bomato não está com nada. Quem faz essa leitura é ingênuo, é infantil, é utópico. Então eles farão críticas nesse sentido, por exemplo, em relação aos autores idealistas, aos autores liberais. Então, bom, pessoal, podemos prosseguir? Terceiro aspecto, pessoal, apreciação pelos valores da segurança nacional e da sobrevivência estatal. Que aí, os autores realistas, eles vão dizer o seguinte, existem assuntos de high politics e de low politics. São assuntos de alta relevância, são os assuntos ligados à segurança, paz e guerra, e os assuntos de low politics, seriam os demais assuntos, assuntos de natureza econômica, de natureza cultural, de natureza ideológica, são assuntos de baixa relevância. Então, os autores realistas vão reacizar os assuntos de alta e baixa relevância. Mas os autores do realismo clássico, do realismo tradicional, vão considerar que a questão da segurança é o principal aspecto, o principal ponto a ser estudado nas relações internacionais. Então, por muito tempo, desde os anos 20, anos 30, anos 40, anos 50, até os anos 70, os assuntos de relações internacionais vão estar muito ligados aos assuntos de segurança. Aos assuntos de segurança. Tudo bem? É por isso que muitas academias militares, estudos militares, sempre vão ter essa preocupação, esse enfoque com as questões, as questões militares, as questões relativas à segurança. Não vão dar muita abertura a temas emergentes, a temas que agora são pautas da nova agenda, das relações internacionais. E o terceiro aspecto, o quarto aspecto, um ceticismo básico em relação à existência de um progresso comparável da vida política nacional no contexto internacional. Bom, se eles têm pessimismo em relação à natureza humana, eles têm um pessimismo também em relação de como vai caminhar a ordem e o sistema internacional. vai ser um cenário sempre de conflito e não de cooperação. Então, por exemplo, se na política nacional vai melhorando a sociedade, essa visão, a leitura que se tem, à medida que vão existir novos governos, da demanda da própria sociedade nacional, diferentemente dos outros realistas do meu ponto de vista internacional, dizem o seguinte, na verdade, o conflito vai estar sempre presente, a instabilidade vai estar sempre presente, e esta é a característica das relações internacionais. Tudo bem, pessoal? Memorizar os quatro pontos, os quatro principais aspectos do realismo. Primeiro, visão pessimista da natureza humana. Segundo, que as relações internacionais são necessariamente conflituosas. O terceiro aspecto que é muito importante não esquecer, essa questão da era aqui de high law politics, principalmente assuntos de segurança são os assuntos mais importantes, mais proeminentes do estudo das relações internacionais, isso para a escola realista, e o quarto aspecto que não vai haver um progresso comparável, por exemplo, como acontece na política nacional. Eles não têm esse otimismo em relação ao lado internacional, já que a natureza das relações internacionais é marcadamente conflituosa. Bom, então vamos fazer aqui e revisitar alguns aspectos que eu já tinha comentado com vocês. Então, o idealismo liberal não foi uma boa orientação intelectual para as RI nos anos 30. Não tinha dito para vocês, a independência não produziu uma cooperação pacífica, a migra nas nações ficou importante diante da política de poder expansionista de regimes autoritários na Alemanha, na Itália e no Japão, e o pensamento de RI começou então a falar a linguagem realista clássica de Tussides, de Maquiavel e de Hobbes, o qual o poder é o elemento central. Então, a discussão sobre o poder é a mais importante para o realismo, é a discussão mais importante para o realismo, a discussão sobre o poder. Então, a crítica mais abrangente e sagaz ao idealismo liberal foi, como já tinha dito para vocês, a de Edward Halley Carr, no Acadêmico Britânico de Relações Internacionais, em 20 anos de crise, de 2019 a 1939, a obra que foi publicada em 1939, cara argumento que os pensadores liberais de Relações Internacionais interpretaram totalmente errado os fatos da história e não entenderam a natureza das relações internacionais. Veja, pessoal, que coisa, o argumento do Edward Halley Carr, além de chamar os idealistas liberais de ingênuos, de irresponsáveis, de utópicos, ele diz o seguinte, não, vocês compreenderam tudo errado sobre as relações internacionais. Vocês não entenderam que as relações internacionais são marcadamente conflituosas. Esse é o cenário das relações internacionais. Então, além de chamar de utópicos, de irresponsáveis, de ingênuos, ainda tem essa ideia de dizer que eles não conseguiram entender, não conseguiram compreender o que são relações internacionais. Veja que a crítica foi bastante, assim, forte, em relação aos autores liberais ou realistas. Então, outra exposição realista, relevante, foi produzida por um acadêmico alemão que viajou para os Estados Unidos da NEC de 1930 fugindo do regime nazista na România, Hans J. Morgental. Interessante que o Morgental, ele é de origem alemã, mas judaico, né? Então, ele fragiu para os Estados Unidos e logo se tornou uma referência, percebeu, uma referência nas relações internacionais. Então, o livro do Morgental, também vocês não podem esquecer, Política entre as Nações, Luta pelo Poder e pela Paz, que foi publicado originalmente em 1948. E como tinha chamado a atenção de vocês, foi o livro americano mais influente de relações internacionais. O livro tem mais de 1.500 páginas. Momento agora engraçadinho do professor. Há 10 anos atrás, eu não gostava de ler, mais de 10 anos, 3 anos atrás, eu não gostava de ler os livros no computador. Nunca tive gosto, sempre gostei de livros impressos. É que, como vocês sabem, na FUNAG, a Fundação Alexandre Guzmão, não a FUNAI, pessoal, FUNAG, tem a biblioteca digital e ali tem os clássicos do IPRE. Até esses clássicos do IPRE, Carolina e Yuri, os alunos, alunas que fazem parte do grupo de estudos, é o objetivo do grupo de estudos fazer a leitura desses clássicos. Começamos com o livro do Francisco de Vitória, mas o objetivo, Carolina Internacionalista, é fazer a leitura dos 20 anos de crise, a leitura da política do poder entre... O que é? Surgiu lá. A política entre as nações e luta pelo poder e pela paz, que é o clássico das relações internacionais, mas voltando à minha historinha metida, tentando ser engraçadinho agora. Aí eu não queria fazer a leitura no livro digital. O que eu fiz? já está disponível, mas depois eu confiro o Lucas, se não estiver. Aí, Yuri e Lucas, o professor idiota fez o seguinte, vou imprimir o livro, vou imprimir o livro. E aí fui, comprei o cartucho, achando que só um cartucho já seria suficiente, comecei a imprimir o livro. Aí, como eu acabei de dizer para vocês, o livro do Oriental tem mais de 1.500 páginas, né? Acabou o cartucho, acabou as folhas, e aí eu tive que sair, parar a impressão e ir lá comprar mais cartucho e comprar mais folhas. Bom, pessoal, fui um imbecil, um idiota, né? Acho que é uma das coisas idiotas que eu já fiz na vida, já fiz milhares de coisas idiotas que eu já fiz na vida. É, também, né, Yuri? Ridículo, né? Aí, que foi pior. Consegui imprimir todo o livro, todo o livro, e aí eu falei, agora vou me encarganar. Só que não consegui encarganar num material só, né, pessoal? E aí teve que fazer em várias partes. Mas, enfim, ficou uma coisa tosca, né? Ficou uma coisa tosca porque termina o capítulo, aí... Ah, e agora? Qual que é o próximo capítulo? Aí tem que começar a ler na próxima parte, né? Mas, enfim, foi um castuzinho que eu fiz. Só que o cara não é satisfeito em internacionalistas. Eu fiz com todos os livros do Clássico do Ipre, todos os livros do Clássico do Ipre. Eu tenho todos esses livros impressos, né? Eu fiz essa bobagem, né? Bom, o livro do Ramos Mariental, o pessoal que foi publicado no 1948, ele se tornou uma bíblia do realismo. Todos os policy makers advais dos Estados Unidos eram obrigados a ler esse livro, esse clássico das... É, depois também fui descobrir isso, né, Yuri? Bom, coisas que a gente faz por idiotice e impulsos, né? E aí, pessoal, o livro se tornou uma referência do realismo e, como eu disse para vocês, a comunidade norte-americana começou a ler, usar esse livro como uma bíblia, né, do realismo. Até os próprios governantes norte-americanos eram orientados, pautados, né, pela obra do Hans Mariental. Então, esses dois livros são referências, são fundamentais para vocês lerem, para vocês conhecerem. É o livro do Eduard Halleckar, 20 anos de crise, de 1919 a 1939, e o livro do Hans Mariental, A Política entre as Nações, Luta pelo Poder e pela Paz, que foi publicado em 1948. Muito bem. Professor, eu não vou te julgar, porque eu também não gosto de ler livro digital. Inclusive, por influência, eu aderi ao Kindle e está dando certo, mas, mesmo assim, acho que nada substitui pegar num papelzinho. Eu também concordo contigo. Eu melhorei. Agora, eu já consigo fazer a leitura já no computador, né, mas não compreendo o Kindle. Mas eu já consigo fazer essa leitura. Mas eu tinha muita resistência, tinha muita resistência a fazer a leitura no monitor, né. Mas eu já consigo fazer isso. Até tem uma frase famosa, né, que era o livro, acho que é do Saramago, é do Saramago, que ele diz que no computador não choramos, né. Tem livro, normalmente, a gente, quando se emociona, a gente chora sobre o livro, né. E ele diz que não dá para chorar sobre o teclado. O Saramago dizia em relação a isso, né. Mas é claro também, né, pessoal, embora esteja aqui gravando, não é permitido, né, pela lei imprimir os livros. É um crime, né. Vamos lá, então, pessoal. Amanhã vai sair no diário de Santa Maria, professora. José Renato comete crime ao imprimir livros e ainda dá testemunho aos seus 55 alunos. Não vou poder fazer essa gravação para vocês, então. Vou compartilhar. Nossa, pessoal, aconteceu uma situação muito engraçada também no curso de AI, alguns anos atrás. Não sei se vocês já ouviram falar da professora Rosana Piena Machado. Já ouviram falar? Não. Alguém conhece a professora Rosana Piena Machado? Ela veio dar uma palestra no curso de Relações Internacionais. Aí um aluno, ele imprimiu o livro dela, o cara conseguiu baixar o livro dela e imprimiu e foi pegar a assinatura da professora. Sim, ela foi professora da professora, ali no curso de Ciências Sociais. Aí o cara foi pegar a assinatura com ela. Uma situação assim, constrangedora, constrangedora. Mas vamos voltar ao tema da nossa aula. Ela assinou, ela assinou, ela foi bem elegante, ela foi levando na esportiva, mas foi engraçado, foi muito engraçado essa situação. Bom, pessoal, agora, falando um pouquinho mais, pois não? Ah, sim, ela levou nessa esportiva, mas tenho certeza, se tem alguma pessoa mais atravessada, poderia se ofender com o livro impresso. Mas foi engraçada a situação, eu lembro até hoje essa situação, eu estava bem próximo e o aluno foi colher a assinatura dela com o livro impresso. Ele não tinha nem encadenado, estava grampeado. e aí fui lá colher a assinatura da Rosema Pinho Machado. Bom, pessoal, aqui é interessante um pouco das ideias do Ramos Margental. No livro, então, A Política entre as Nações, a Luta pelo Poder e pela Paz. É interessante que o Margental diz aquilo que eu tinha acabado de falar para vocês, que a natureza humana é a base das relações internacionais. Então, ele faz o seguinte, o primeiro princípio da obra do Ramos Margental é essa ideia, que a base das relações internacionais é a natureza humana. Se a natureza humana é uma natureza errática, ele tem uma visão pessimista da natureza humana, que os homens são pouco cooperativos, na verdade, os homens e mulheres, os seres humanos são conflituosos, têm a tendência ao conflito, têm a tendência a querer se apropriar nas coisas dos outros, a dominar os outros. Então, partindo desse pressuposto analítico, ele faz a mesma associação em relação à questão dos Estados. Todos os Estados vão buscar o quê? a maximização do poder, buscar dominar os outros Estados. E essa, então, é o primeiro princípio, o primeiro eixo da análise de Ramos Margental, do Ramos Margental em relação às relações internacionais. Então, veja lá, o que diz o Ramos Margental? Os seres humanos buscam seus próprios interesses e poder. Então, as agressões vão acontecer com facilidade. se todos vão buscar perseguir seus próprios interesses e vai haver choque de interesses entre esses Estados, entre os próprios seres humanos, vai haver conflitos. O conflito vai ser a tessitura, que vai praticamente, vai ser o pano de fundo entre as relações, tanto entre os seres humanos, quanto também entre os Estados. Bom, aí, claro que alguns fatos, como tinha acabado de chamar a atenção de vocês, dos anos 30, vai chamar a atenção do próprio Ramos Margental. A Alemanha de Hitler, nos anos 30, a Itália de Mussolini, o Japão imperial, vão investir de forma escancarada em políticas externas que visavam ao conflito, não à cooperação. E ele também vai observar que tanto o Hitler quanto o Mussolini tinham amplo apoio popular, apesar de serem líderes autocráticos e tiranos. Até mesmo o pior componente do projeto político de Hitler, a eliminação de judeus, contava com algum apoio do povo alemão. Ele contava com o apoio do povo alemão na perseguição aos judeus. Então, o Margental observa todos esses fenômenos que estão acontecendo na Europa nos anos 30 e também no Japão, no Pacífico, e que vai corroborar um pouco da sua teoria, do seu pensamento das relações internacionais. Veja, pessoal, idealistas, então, vão fazer uma crítica em relação aos idealistas, dizendo, nós temos que entender a política, a realidade como ela é, não como deveria ser, não como deveria ser, como acreditam os idealistas, os liberais, e sim como a realidade como ela é. Nós temos que testemunhar nos fatos que acontecem, que ocorrem, e a partir desses fatos que ocorrem, que acontecem, a gente tem que entender as relações internacionais. As relações internacionais, na visão dos realistas, tem que ser entendida como ela é, como as coisas acontecem de fato. o segundo elemento, na obra, então, do Rosemontal, a política entre as nações, é ligado a essa questão da natureza das relações internacionais. A política internacional, como toda política, é uma luta pelo poder. Quaisquer que sejam objetivos decisivos da política internacional, o poder é sempre um propósito e um mediato. Então, aquela ideia que acabei de dizer para vocês e que normalmente eu sempre repito e reitero, os estados buscam o quê? Sobreviver no sistema internacional e maximizar poder. Para alguns estados, somente a sobrevivência no sistema internacional. Para outros, a maximização de poder. Quais são esses estados? As grandes potências. São as grandes potências que vão sempre procurar maximizar o seu poder no sistema internacional. Para outros estados, somente a busca pelas próprias sobrevivências. Mas, para o Hans-Margantel, o segundo princípio está ligado, então, a essa busca pelo poder. O poder é o principal elemento das relações internacionais. Veja, pessoal, então, para memorizar, o primeiro princípio, a base das relações internacionais é a natureza humana, o segundo princípio, os estados vão conseguir poder. E o poder, então, é essa palavra mágica que vai ser muito importante no pensamento do Hans-Margantel. Então, é um governo mundial, uma entidade supranacional, acima dos estados. Esse sistema de estados é de estados armados, de estados soberanos, que se enfrentam. Então, como eu tinha acabado de dizer para vocês agora há pouco, política mundial é uma anarquia internacional. Novamente, pessoal, não confundir anarquia com caos e desordem. Quando se fala anarquia no sistema internacional, se refere a que não há uma entidade supranacional, um governo mundial acima dos estados. Muito bem. Nas décadas de 30, em 1940, pareceram confirmar essa afirmação, que as relações internacionais eram uma luta pelo poder e pela sobrevivência. É interessante essa frase aí, que vocês podem até utilizar nos ensaios, nos textos de vocês, que, a partir de uma ótica realista, que as relações internacionais podem ser denominadas como uma luta pelo poder e pela sobrevivência. tem até um autor que normalmente toda hora eu cito, que é o John Stoensinger, que ele diz o seguinte, que as relações internacionais, vou abreviar aqui, são uma luta pelo poder e pela ordem. Eu acho interessante. Vou colocar o nome do autor para vocês copiarem. John Stoensinger. Não sei se tem dois esses. Fiquei em dúvida. Vou colocar assim, depois vocês pesquisam, se vocês forem ensinar no diário de vocês, pesquisando sobre esse autor. Não sei se tem dois esses, quem agora é em dúvida. Acho que não tem. Acho que é só um. Então, ele tem essa frase famosa, as relações internacionais são a luta pelo poder e pela ordem. Muito bom, pessoal. Então, para os realistas, o único meio de preservar a paz e impedir a guerra é uma balança de poder efetivo. É a criação de um poder contraposto e o uso inteligente desse poder na preparação de uma defesa nacional e na dissuasão de potenciais agressores. Traduzindo em miúdos, pessoal, o que isso quer dizer? Ou seja, o país lá se amou, eu vou me amar. Aquele país tem mais novos armamentos convencionais, eu também vou construir novos armamentos convencionais. Então, essa balança pelo poder, esse equilíbrio de poder que os estados devem buscar. Pois, à medida que eu tenho tanto poder contra aquele outro estado, aquele estado vai pensar duas vezes em tentar invadir o meu território, de entrar em guerra contra o meu país. Então, os realistas pensam nessa perspectiva. À medida que o meu país tem condições de se defender e tem meios de suas ordens de fazer essa defesa, como até os militares, eu tinha um amigo militar que dizia aquele país não vai tentar nos invadir porque ele sabe que se nos invadir eles vão sangrar. E ele dizia essa expressão um pouco bem sombria. Mas é essa ideia da capacidade de suas ordens. O Brasil, quando trouxe aquela estratégia nacional de defesa, já há mais de duas décadas, tinha essa ideia, essa linha paradigmática. Vamos ter uma defesa nacional capaz de suadir qualquer força estrangeira ou de coalizão estrangeira contra o Brasil. É o que está previsto ali na nossa IND, na nossa estratégia nacional de defesa. Então, até esse termo vai estar muito presente no contexto da própria Guerra Fria. Dissuasão, capacidade dissuasória. Depois vocês podem até pesquisar, inserir no diário de vocês, fazendo essa pesquisa mais do meio militar, do conceito mais militar, existe então a dissuasão defensiva e a dissuasão ofensiva. Normalmente os estados têm dissuasão defensiva. Ele vai ter meios, instrumentos defensivos de impossibilitar ou de criar, ou seja, uma forma daqueles estados não terem objetivos de tentar invadir, de tentar entrar em conflito com o meu país. Então, na visão dos realistas, é fundamental os estados criarem essa capacidade de suasória defensiva. É isso que impossibilita a guerra. Porque à medida que eu tenho armamentos convencionais ou não convencionais, aquele país vai pensar duas vezes, três vezes, quatro vezes se vai entrar em guerra contra o meu país. Por favor, Pedro, por gentileiro. O senhor falou sobre dissuasão ofensiva e os soviéticos usaram muito isso no final do século XX, na Primeira Guerra da Chechênia, mandando colunas de blindados que eles acharam que seriam o suficiente para amedrontar os chechenos. E no Afeganistão, com os MiG-24, se eu não estou errando o modelo, que eles acharam que a superioridade aérea seria o suficiente para amedrontar os mujahidim. que não deu certo em nenhum dos casos, mas que é justamente de você tentar não combater colocando um poder tão avassalador que vai amedrontar o inimigo. Só dois exemplos para reforçar o que o senhor disse. Maravilha, Pedro. Um excelente complemento. E essa ideia, Pedro, internacionalista, dessa ideia da capacidade de suas horas ofensivas, de fato, como o Pedro acabou de destacar, amedrontar o seu adversário, o seu inimigo. Vejam, o Pedro destacou isso. O componente psicológico. Ele é fundamental em guerra. Essa guerra que nós estamos testemunhando. Nós somos testemunhas dessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Acredito eu que o Putin tinha uma ideia de que a guerra seria uma Britskrieg, uma guerra relâmpago. Em questão de semanas, nós os russos levariam e teriam superioridade do ponto de vista militar e conseguiriam uma vitória. Seria uma Britskrieg. Depois a guerra, depois de passar 30 dias, 40 dias, 50 dias, se tornou uma guerra de cerco. Agora, com mais de 100 dias de guerra, ela se tornou uma guerra de desgaste, pessoal. Ela se tornou uma guerra de desgaste. E numa guerra de desgaste, os aspectos, do ponto de vista psicológico, são fundamentais. Porque o que determina muito na guerra é a questão da motivação da tropa. Se a tropa ainda permanece motivada com uma elevação motivada, de motivação, continuar a guerra, continuar a batalha, a guerra, claro, vai se estender por muito mais tempo. Mas uma guerra de desgaste, ela tem não só do desgaste do ponto de vista material, humano, mas também esse complemento psicológico. É, de fato, também, muito bem destacado, realmente, essa ideia de os dois terem o duopolo nuclear por algum tempo e de terem a capacidade de se autodestruir, que teve um sucesso, um êxito que muitos autores e até o autor que depois vocês terão a oportunidade de se tratar, talvez na semana que vem eu falo um pouquinho a respeito dele, o Kenneth Walts, a teoria neorrealista, que vai dar uma nova rotagem ao realismo, ele dizia o seguinte, o sistema bipolar que aconteceu na Guerra Fria foi um sistema que não houve guerra entre as duas superpotências, não é verdade? E na visão do Kenneth Walts, eu acho que foi isso para vocês em um outro ponto, é um sistema mais estável, um sistema mais de paz da desestabilidade internacional, na visão do Kenneth Walts, a ordem bipolar, porque para o Kenneth Walts, ele dizia o seguinte, na ordem multipolar, a ocorrência de conflitos foi muito mais frequente, como foi no cenário da Primeira Guerra Mundial, no cenário da Segunda Guerra Mundial e também no contexto das guerras napoleônicas, quando havia uma multipolaridade, quando havia uma multipolaridade, essa leitura que o Kenneth Walts ele trouxe, claro, tanto utilizando a questão do pensamento teórico do neorrealismo, mas também trazendo esses fatos internacionais para tentar reforçar a narrativa neorrealista da ordem bipolar, uma ordem muito mais estável do que a ordem multipolar, que ela é mais instável. E aí pensemos, pessoal, imaginemos uma ordem unipolar, uma ordem unipolar também ela tende a ser muito mais conflituosa do que, por exemplo, uma ordem unipolar que não foi bem traçada pelo Kenneth Walts. Então, são discussões que vocês terão nas cadeiras de teoria das relações internacionais A, B e principalmente C, que é ele mencionado pelo professor Nicola Castellano. Eu sei que o professor faz diversos exercícios com a turma, dividindo em grupos, para se pensar muito nessa questão do liberalismo republicano. E aí, pessoal, já houve guerra entre países democráticos para tentar refutar essa ideia do liberalismo republicano. Ele faz vários exercícios analíticos para a gente pensar, vamos dizer, as lacunas e incongruências dessas perspectivas teóricas, que é o que, de fato, é muito válido, quando a gente vai fazendo um estudo e a leitura dessas perspectivas teóricas. Pessoal, está tranquilo? Está tudo bem em relação à aula? Está legal? Podemos conseguir? Sim, obrigado, querido. Vamos lá. Olha lá, pessoal, esse último ponto desse slide. Essa é uma visão da política internacional que nega ser possível reorganizar a selva em um zoológico, uma vez que os animais mais fortes nunca se deixarão capturar a serem colocados em jaula. Eles vão fazer essa analogia, então, em relação aos animais. Não tem como reorganizar essa selva como num zoológico. Na verdade, os animais mais fortes nunca vão ser capturados, eles vão estar sempre guerra de todos contra todos. Muito bem. Bom, chegamos, então, ao terceiro componente dos seis princípios do realismo de Hans-Moventhal. O terceiro componente da verdade realista é a visão cíclica da história. Ao contrário da crença liberal otimista de que é possível a evolução qualitativa para o melhor, o realismo enfatiza a continuidade e a repetição. E aí diz o que diz o Moventhal. Cada nova geração tende a cometer o mesmo tipo de erro das gerações anteriores. Então, na verdade, o rei governamental diz, olha, as relações internacionais é marcadas pela continuidade e pela repetição. Fatos que vão se repetindo a todo momento. E as gerações, cada geração vai cometer os mesmos erros que as outras gerações já cometeram. Então, essa é a visão, essa visão cíclica da história. Os conflitos vão estar sempre presentes e muitas, vamos dizer, as fontes dos conflitos, as motivações para os conflitos, elas vão sempre parecer muito semelhantes. Muito semelhantes. Mas vocês viram que no início desse conflito entre Ucrânia e Rússia, a partir lá do dia 24 de fevereiro, muitos autores das relações internacionais, muitos analistas das relações internacionais, compararam que se cedesse em relação à Rússia o caso da Ucrânia, seria muito similar à Hitler em relação aos subentos da Tchecoslováquia, em 1938, quando houve um acordo de Munique, que não deveria acontecer como aconteceu, por exemplo, fazendo comparação a 2014, quando a Rússia tomou a Crimeia. Então, havia muito essa discussão de comparar Putin com Hitler, de comparar o comportamento das democracias liberais lá da Guerra Bretanha em França com o comportamento dos europeus nesse contexto entre Ucrânia e Rússia. Normalmente, os autores das relações internacionais também vão sempre tentar buscar comparativos analíticos entre fenômenos das relações internacionais. Como o Rússia o Rússia dizia que as relações internacionais têm esse caráter de história cítrica, os fatos que vão se repetindo dando as mesmas motivações. Muito bem. Então, qualquer mudança nessa situação é altamente improvável. Enquanto os Estados soberanos forem a forma de organização política dominante, a política de poder continuará e os países terão de cuidado a sua segurança e se preparar para a guerra. Então, essa é uma característica do terceiro componente do Rússia Margental sobre a visão cíclica da história contra a continuidade e a repetição. Muito bem. Bom, ficou feio isso aqui, né? E, então, o realismo clássico de Rússia Margental associando a visão pessimista da natureza a uma noção de política de poder entre os Estados presentes na anarquia internacional. Muito bem. Eu vou encerrar aqui, então, essa apresentação. na semana que vem, eu retorno o quarto, o quinto e o sexto princípio do Rússia Margental, nessa obra A Política Entre as Nações é Muto pelo Poder e pela Paz. Semana que vem, eu falo um pouquinho mais sobre o liberalismo das suas quatro vertentes nos anos 70 e trato também a respeito de outras escolas tradicionais das relações internacionais. Nessa cadeira de introdução ao estudo das relações internacionais, eu não falarei das novas abordagens. Como disse para vocês, de forma oportuna, vocês terão três cadeiras de teoria das relações internacionais e terão a oportunidade de conhecer as correntes pós-positivistas. No encontro de hoje, então, o que foi válido, pessoal? Iniciei o nosso encontro de hoje falando, fazendo uma revisão do que nós já tratamos nessa cadeira de introdução ao estudo das relações internacionais. Fiz uma revisão bem breve, do que nós já tratamos. e falei, então, sobre a unidade 5, Teorias Formadoras das Relações Internacionais, enfatizando como nasceu o campo das relações internacionais, a teoria idealista, e principalmente a partir do pensamento do presidente William Wilson, com a questão dos 14 pontos, a criação da Liga das Nações, a questão do direito internacional, a questão dos recursos diplomáticos, como esgotamento dos recursos diplomáticos para evitar a ocorrência a ocorrência de uma guerra, de fato, a Liga das Nações fracassa, os anos 30, na verdade, mostram e demonstram essa política de poder, principalmente a partir da Itália, do Mussolini, a Alemanha, de Hitler, e também o Japão imperial, e também destaquei para vocês na aula de hoje a respeito da corrente realista, aqueles quatro pontos importantes da corrente realista, principalmente a relativização pessimista da natureza humana, e tratei dos dois autores, dos principais autores do Realismo Clássico, o Eduardo Ralecar, na obra 20 Anos de Crise, e o Rê-lo-Montal, Política entre as Nações, a Luta pelo Poder e pela Paz. Fiz até propaganda no grupo dos estudos, que nós vamos retomar na segunda-feira, nós temos como objetivo fazer a leitura dos clássicos do Ipre, como a gente teve a oportunidade de começar agora com o livro do Francisco de Vitória. Maravilha, pessoal! Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Claro que nós vamos ter uma questão de prova em relação a essa unidade à aula número 9. Na semana que vem, então, eu vou encaminhar a prova. Faço um comentário em sala de aula, aqui, no nosso encontro, na semana que vem, leio as cinco questões, e espero que vocês estejam já fazendo o portfólio. Na semana que vem, já a aula número 10, né, pessoal? Eu também encerrando a nossa disciplina de introdução do estudo das relações internacionais. Na semana que vem, então, eu trato do princípio 4, 5 e 6. Perfeito? Muito bom, Yuri. Eu vou dar uma checagem também, né, Yuri, internacionalistas ali no mundo. Vamos fazer o seguinte, vou só deixar aqui o meu microfone e vou abrir o mundo para a gente dar uma olhada junto, tá bom, pessoal? Vamos dar uma olhada lá. Só um minutinho. E aí, o que é o que é o que é? E aí, o que é? Pronto, voltei. Vamos lá, então, dar uma olhadinha no mundo. Deveria ter encerrado hoje o 4, 5, 6, mas eu não inseri ali, né, para a gente tratar assim como a gente fala. Até foi engraçado que no meu canal do YouTube uma pessoa pediu para eu explicar os seis princípios do ramo ambiental. Provavelmente ia cair na prova. Vamos dar uma olhadinha no mundo, então, pessoal. Estão conseguindo enxergar? Sim? Sim, professor. Maravilha, Pedro, obrigado. Vamos lá, então. Aqui a apresentação começou lá em abril, 14 de abril, pessoal, plano de ensino, apostilas, o diário, o modelo de diário, o modelo de prova, aí os clássicos aqui, né, vocês podem também baixar lá no próprio clássico do grupo da FUNAG, mas está aqui, ó, Paz e Guerra entre as Nações, o Homem, o Homem, o Estado e a Guerra do Tempo Lopes, 20 Anos de Crise, o Valor Aleclar, Grande ilusão do Norma Engel, tem o livro do Jackson e Soros, o primeiro e o segundo capítulo, acho legal vocês lerem esse primeiro e o segundo capítulo do Jackson e Soros, a Sociedade Anárquia do Cadillie Du, Consequências Econômicas da Paz, do Keynes, a história da Guerra do Peloponioso, do CIRITS, né, com aqui vários livros para vocês baixarem, já deixarem no computador de vocês, no acervo bibliográfico digital de vocês, né, aqui então a apresentação da disciplina 1, aqui então o texto que foi da aula número 2, que era o do texto do Chegando na Aula em Minha Morto, a lista de livros clássicos das relações internacionais, a lista de livros que eu tinha apontado para vocês, mais algumas informações aqui, para vocês darem uma olhada, o estado de arte que foi o texto da aula número 3, tivemos a palestra do embaixador Everton Vargas, né, aqui alguns textos para vocês darem uma olhada também, inserirem no portfólio de vocês, aí dois textos que eu acho bacana, aqui, ó, Carolina, aqui o debate da política internacional da Universidade de Abus, de País de Gales, depois eu coloco também lá na aula número 9, tá bom? Nota sobre o início das relações internacionais, aula número 4, e coloquei aqui duas vezes, aqui eu acho que está no Word, e aqui está no PDF, depois vocês baixarem, né? Aqui coloquei textos meus, minha autoria, para vocês pensarem em termos de ensaio, e aqui foi o que eu comentei, né, o mecanismo psicológico usado para processar informações, no encontro entre R.I. e psicologia. Aqui, então, o palestra com o professor Claudio Teles, dois textos aqui bacanas, relações internacionais nas cenas das relações internacionais, texto da aula 5, a aula do professor Claudio Teles, algumas pessoas tinham me pedido, que está aqui também disponível, a aula número 6, dicionários, também, se quiser, baixe isso aí, é bacana, está no acervo digital de vocês, está a obra completa, dicionário de economia, dicionário de filosofia, dicionário jurídico brasileiro, o manual de ciência política e relações internacionais, principais conceitos, conceitos de relações internacionais. aqui, então, conceitos, esses principais conceitos, bacana, unidade 4, infelizmente, unidade 8, unidade 4, do Rubens não tem, depois eu vou deixar algum material aqui, me obrigo a fazer isso, na aula número 8. Aqui, então, no encontro de hoje, havia me perguntado, o texto que seria bacana ler, esse aqui do livro de teoria bacana, pegar relativo ao realismo, aqui um livro em inglês, Theories of International Relations, mas eu acho interessante esse aqui, vocês fazerem a leitura, e aqui, pessoal, eu coloquei aqui uns resumos, aqui o livro do Eduardo Halleckar, Paz e Guerra entre as Nações, do próprio Arron, esqueci de colocar o livro do, depois eu baixo o livro do, do Morgantel, aqui, interessante, depois vocês deram uma olhada, na semana que vem, eu trato a respeito disso, para a gente fundamentar um pouquinho mais sobre o realismo, resposta de Einstein e Freud, falando sobre a natureza humana, de ser essa natureza violenta, agressiva, o Freud responderam a isso, depois, semana que vem, a gente conversa um pouquinho a respeito disso, e aqui alguns resumos que eu fiz ao longo, para vocês darem uma olhada, na semana que vem, eu trato um pouquinho mais a respeito disso, aqui tem vários, pessoal, ficou bastante material, da aula número 9, depois vocês podem baixar, é tudo isso aqui, para vocês darem uma olhada, eu fiz uns resuminhos também, do texto do Eduardo Halleckar, Realismo e os 20 anos de crise, muito material, partes 12, na semana que vem, então, vou tratar, a partir desse livro, um pouquinho mais, mastigar um pouquinho mais a ideia do realismo, mas eu falo também sobre o marxismo, na semana que vem, e alguma outra teoria, a aula número 11, com a professora, doutora Carmen Elisa Palazzo, historiadora, socióloga, antropóloga, a gente conversa na semana, na aula número 11, unidade 6, no dia 7 de julho, aula número 12, ainda também não deixei material, dia 14 de julho, na aula número 13, nós vamos ter, então, um encontro com o embaixador Paulo Roberto de Almeida, Brasil e as Relações Internacionais, no dia 21 de julho, e depois a gente, a aula 14, unidade 7, Brasil e as Relações Internacionais, aí eu vou dar uma palestra para vocês, uma palestra que eu dei, como já tinha comentado com vocês, na Universidade de Lisboa, vou utilizar o mesmo material, espero que vocês gostem, está aqui a palestra, eu deixei aqui a disposição, e aqui, a palestra do 4 de agosto, aula 15, Brasil e as Relações Internacionais, aí eu tenho uma surpresa para vocês, ainda vou ver se eu consigo fechar esse convite, eu convidei o neto do Oswaldo Aranha, o neto do Oswaldo Aranha, que é embaixador na Índia, para conversar com a gente nesse dia, eu fiz um convite, tanto para ele participar do grupo de estudos, mas também para ele participar dessa última aula, na política externa brasileira, por favor, Lucas. Professor, professor, você pode mostrar onde está os slides dessa aula, que eu não consegui achar, desculpa mesmo, se está na minha cara, eu já peço desculpas com antecedência, mas eu procurei e não consegui achar. Deixa eu ver aqui também, querido, vamos dar uma olhada aqui, senão eu coloco depois, tá, Lucas, ligação minha, fazer isso, deixa eu ver aqui, cara, ali, aula 9, A Lívia mandou ali no chat. Está aqui, está aqui, está aqui. Achou? Viu? É isso aqui. Mas de qualquer forma, muito obrigado mesmo. É que eu cliquei nesse link, e tinha um vídeo, daí eu achei que era só o vídeo. Não, então eu vou colocar, eu acho que não é a tela, não. Estou achando que é o vídeo. Dá, eu vou colocar depois então, cara. Nossa, que falha minha, que falha minha. Mas terminando a aula, depois eu já coloco aí na aula 9, tá bom, querido? Já coloco esses slides da aula 9 aí, tá bom? Então tá bom, obrigado, senhor. Não seja por isso. Vou fechar aqui, encerrar esse aqui, e... Deixa eu só dar uma olhada aqui, pessoal. Vamos passar aqui para vocês dar uma olhada. Só um minutinho. Está tudo no Google, sim, Lívia? Ah... Vamos dar uma olhada aqui. Ah, perfeito. Vou mostrar aqui para vocês. Voltando aqui, os slides desse aqui. Maravilha, obrigado, hein? Eu vou me perdendo também. Obrigado aí pela... Vamos dar uma olhada aqui, nesse material que mostrei para vocês. Então depois, na semana que vem, a gente fala mais um pouquinho. Eu vou reforçar um pouquinho, depois eu atualizo. Porque aqui é um pouco do que eu falei para a turma de instituições internacionais. que eu vou ser preguiçoso, né? Eu vou usar o mesmo material. Aqui foi uma palestra que eu dei para uma turma, né? Que era a conferência. Mas vou deixar disponível para vocês darem uma olhada. E aqui eu detalho um pouquinho, né? A respeito das críticas ao realismo. Na semana que vem, eu falo um pouquinho mais a respeito disso. O Rosemar Gental. era a cadeira que eu dei de teoria das relações internacionais. Eu não sei se eu vou ficar com essa cadeira, né? Provavelmente, o senhor é o professor Tomás. Eu acho que é no segundo semestre. Na verdade, na verdade, eu só volto a falar com você. Ah, não. Semestre que vem, que aí eu vou estar presencial, vou dar aula para vocês de história das relações internacionais. Espero que eu fico com a disciplina de história das relações internacionais. E ainda também, ah, você deve ter ficado sabendo que foi aprovada, né? Uma disciplina de noções sobre o estudo da guerra, né? Então, serão as duas cadeiras que eu vou lecionar no semestre que vem. Não lembro se teria uma terceira. A gente tem uma terceira, sim. Agora eu não estou me recordando. Bom, cerrando aí, pessoal. Tá bom? Deixa eu só fechar aqui. Pessoal, bacana? Nosso encontro, nossa nova aula. Semana que vem, por favor, Carolina. Vamos lá. Eu acho que o senhor ia falar justamente isso. Eu ia perguntar se para a semana que vem fica o liberalismo e a outra vertente, mas acho que o senhor já fala isso. Sim, eu vou falar então do liberalismo e essas quatro vertentes. Liberalismo republicano, liberalismo institucional, liberalismo da independência, liberalismo sociológico, uma pincelada na economia política internacional, com suas três vagantes, que é a política internacional realista, liberal e marxista. eu vou falar um pouquinho também da escola inglesa. Eu vou falar um pouquinho da escola inglesa também para vocês. Vocês já devem imaginar qual que é uma das perspectivas teóricas que eu também gosto. Eu gosto muito da perspectiva teórica da escola inglesa, mas vocês devem ter notado que eu não faço defesa e não farei defesa de nenhuma perspectiva teórica. É importante que vocês conheçam, como o próprio professor Rubens se destacou, conheçam todas, utilizem a maior parte de todas, dependendo de cada fenômeno internacional que vocês forem conhecendo. Vocês vão amadurecer nesse sentido, ao conhecer cada vez mais uma das teorias das relações internacionais. Claro, como disse o professor Rubens, não adotem uma teoria já no começo. Vão conhecendo todas, porque tem, como ele destacou naquele encontro, tem pessoas que já conhecem a realista, já conhecem a idealista liberal e vai até o final da trajetória no curso, adotando e fazendo parte somente daquela escola. Isso não é muito saudável, isso não é muito correto. Tá bom, pessoal? Encerrar então a gravação, novamente agradecer a vocês, desejar para vocês uma boa sexta, um bom final de semana, semana que vem então, para quem faz parte do grupo a gente retorna as atividades na segunda-feira e depois também a aula na semana que vem, a aula número 10, semana que vem então já encaminhar a prova para vocês. E bacana, né, pessoal? Já estamos concluindo essa disciplina, eu achei que passou tão rápido, não sei se vocês tiveram a mesma sensação. Fechando aqui, então, interrompendo a gravação. Obrigado, pessoal, valeu, até mais, até semana que vem. Tchau, professor, muito obrigado. Não sei, não por isso, Lucas, valeu.